Aqui... Aí, mas sente ou está sentindo? Sente. Sente. E muita dor na garganta? É, 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 são de nome do meu, então, dança a coluna, e se, dança a gorge. Agora, a senhora está sentindo dor na garganta? Não. Não? Não. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Seja abençoado, seu amigo. Seja abençoado. Aleluia! Deu uma dor? E a dor na coluna? Na terra ou na coluna? Tenta fazer o que você não conseguiria. Confere-se, você ainda está com dor. Glória a Deus! 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 Glória a Deus!